Música Oscilando minha fé, Cristo valerá Perseguido sem mercê, Ele valerá Ele valerá Ele valerá Seu amor por mim não muda, sim me valerá Com seu sangue me comprou, não me deixará Vida eterna me outorgou, sim me valerá Ele valerá Ele valerá Seu amor por mim não muda, sim me valerá Seu amor por mim não muda, sim me valerá Seu amor por mim não muda, sim me valerá Seu amor por mim não muda, sim me valerá